Autorizado, correu para a bola! Olha onde está o lateral esquerdo, lançamento em profundidade, boa bola, cruzamento, o Ítalo! Gol! A visão do Filipinho, Ítalo de primeira para o Marco Antônio, bateu! Gol! 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 O Santos da Márcia vai ter vinte por ele, tá me chegando, Marco Antônio na área, vai pintar mais um! Pra fora! Impressivo! Braço movimentar e um chute de longe, um balaço! Gol! 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 Gol do Santos para o Marco Antônio, dentro da área, fez o toque e bateu! Defendeu o goleiro, deu o rebote! O Rima até o momento, a gente espera que continue assim. Vantagem, arbitragem! Olha essa bola na frente para o Ribamar! Vai ficar cara a cara! Vai ficar cara a cara! Chuta pela direita! Rodrigo, desarmado pelo Marco Antônio! O clube do Remo vai tentar sair no contra-golpe, Marco Antônio! Falta! Usando um frago! Gol! Marco Antônio, deixa a bola por Liniê! Marco Antônio! Levantamento! Tênis pra meio! O Brasil em todo o mundo, e vem o Remo! Marco Antônio, gol! Marcelo Rangel! Me deu um soco, mas a bola não foi muito longe! E o Marco Antônio vai tentar puxar a velocidade! Abre bem na esquerda, o passe para a entrada da área, Daniel! Dominou, limpo, vai fazer o golaço! Gol! Domina, Marco! Vai para a segunda área, cruzou para Daniel! Vem de novo! Já aciona o Marco Antônio! E mano a mano! Ainda o Marco Antônio, ameaçou o cruzamento, a bola veio! Passa! Olha o Marco Antônio cheirando! Girou bem! Passou do Marco Antônio! Vem de lá! Protegou bem! Tocou de lado! Marco Antônio cruzou! E bora! Ele tocou no meio, Daniel! Abriu! Para ele, Marco Antônio bateu! Gol! O Marco Antônio! Tem Ícaro! Tem Lígia na área! Vem cruzamento no rumo do gol! Ingraça pelo primeiro que segue o contra-ataque! Marco Antônio! Marco Antônio! Faz ali a quinta para cima do Eric! Tem Filipinho lá na esquerda! Os jogadores se aproximarem mais! Vai lá, Gabriel! Marco Antônio vendeu essa bola para a jogada errada! Vila Marfa competindo Camilo Tapertinho! Ainda! A jogada Marco Antônio! Passa! Trazendo a bola para a intermediária! Na entrada da grigiária! Bola levantada! Que é que chega para a finalizada! O braço! O braço! O braço! Ofere! New! Nele Marfa competindo Camilo Tapertinho! Vamos, vamos lá! É o braço! Que é que é necessário? Vamos precisar de melhorar! O braço! O braço! Vai lá! Vai, vai! No braço! O Marabá já até encerrou o aquecimento. Já está conversando com a nação almeida, só nós sabemos ainda quem vai sair. E vem nessa do Remo, lado esquerdo, cruzamento muito forte, a sobra com o Ronald! Botou na área, passou do Navarro, sobrou, Carlinhos trogou, levantou para o Navarro fazer! Levou para o meio, deu-se a bola, soltou, dá o contrário, bateu, desvio! Cruzamento, bola para dentro da área, de cabeça, bola para fora! Partidaça do Falcão! Mais uma substituição e troca de característica apenas, mantém o esquema tático. Colocão! Cruzamento, olha o gol! Gol! Vem! 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 Chegou! Fim! Olha o terceiro! Na cara do gol! Esminilhou! Esminilhou! Gol! E aí E aí Na esquerda Marco Antônio Ele e o Córdoba Dominou o lindo lance Deixou o Córdoba para trás Pou um enfiado Rafael Navarro ajeitou para o toque A bola foi entrando Gol 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 do Botafogo Na esquerda Marco Antônio Tem terreno Camisa 70 Lindo lance Pé esquerdo Cruzamento Pintou o gol Gol Descolou Cruzamento é bom Ela passou Só para Marco Antônio Gol Vai dar certo Toque feito Pintou o gol do Botafogo Gol Dominou Levantou para a área O chute Gol Ele acabou Mas tem um giro Forte Colocou E aí E aí E aí